Música Vamos lá galera Questão 26 da nossa revisão e para a prova do aprendiz esmarinheiro Se uma matriz quadrada A é tal que sua transposta é igual a menos a matriz A Ela é chamada de matriz antissimétrica Sabe-se que M, então olha só, a matriz M, ela está assim Vou colocar ela aqui embaixo, a matriz M, ela está assim O elemento que está na, o elemento A 1, 2, primeira linha, segunda coluna Vou escrevê-la assim para o estilo de ter uma noção A1, 1, A1, 2, A1, 3 Segunda linha, A2, 1 A2, 2 A2, 3 Terceira linha, elemento na terceira linha, primeira coluna Terceira linha, segunda coluna Terceira linha, terceira coluna Ele garante que essa matriz aqui, observe, M é uma matriz quadrada de ordem 3 Então ela tem isso aqui, ele colocou reticências aqui, que são esses elementos aqui Vou destacar aqui para você É justamente esses caras aqui que ele quer Beleza? Então, tem essa teoria aqui da matriz semérica Beleza, tranquilo Sandra, eu preciso fazer a transposta e tudo mais? Não Olha só uma dica Para a matriz ser antissimétrica Antissimétrica Todos os elementos da diagonal principal Todos os elementos da diagonal principal São iguais a zero Tá? Todos esses são iguais a zero Beleza? Então, eu já sei que 4 mais A é igual a zero Então, A é igual a 4 A é igual a menos 4, perdão Beleza? E Sei que B mais 2 é igual a zero Logo, B é igual a menos 2 E também sei que 2C menos 8 é igual a zero 2C é igual a 8 Dividindo a equação toda por 2 Eu passo 2 dividindo, tá? 2C por 2 dá C 8 dividido por 2, 4 Então, eu tenho C Tenho o valor de B E tenho o valor de A Cuidado para não marcar essa opção, né? Que estaria dentro da A Só que não é isso Além de Além de Os elementos da diagonal principal São todos iguais a zero Os elementos Por exemplo Esse cara aqui O elemento que está na Segunda linha, primeira coluna Ele é simétrico Ao elemento que está na primeira linha, segunda coluna Por exemplo Aqui, eu vou escrever a matriz de agora A gente vê como que ela está Zero O métrico tem que ser zero Menos 4 O B é menos 2 Aqui eu tenho O A 1, 2 Zero Esse cara aqui Achei 4 Zero A 1, 3 A 2, 3 Beleza Também esses dois caras aqui São números simétricos Se esse cara aqui é Menos 4 Este daqui Vai ser 4 Se esse número aqui é Menos 2 Esse cara daqui Ele vai ser Mais 2 São números simétricos E esse cara aqui É o simétrico desse Que é 4 E esse valor aqui é Menos 4 Então a opção a ser marcada É 4 2 E Menos 4 4 2 Menos 4 Cabareto por letra B E o cabareto aí Procédio Beleza Vamos lá galera Questão 27 aí Da nossa revisão Calcule o valor de X Afim de que o determinante Da matriz A 3 por 3 Primeira linha 1, 2 e 1 Segunda linha 4, 9, 4 Terceira linha 6, X E X menos 7 Seja nulo Então Então a matriz 3 por 3 Como se calcula O determinante dela Você vai aplicar O método de Sari Então vou escrever A matriz aqui Vou escrever a matriz Beleza O que o método de Sari Fala Você vai repetir As duas primeiras colunas No final aqui da matriz Tá Você vai repetir Então vai repetir quem 1 4 6 2 9 E X Ou você também repete Ou você pode pegar Essas duas primeiras linhas E repetir aqui embaixo Da matriz Vai dar a mesma coisa Tá Então primeiro Você vai pegar No sentido da diagonal Principal Você vai pegar aqui 1 Vezes 9 Vezes X Menos 7 Então você tá assim 1 vezes 9 9 Fica assim 9 Vezes X Menos 7 Agora você vai pegar 2 Vezes 4 Vezes 6 Então 2 vezes 4 8 8 vezes 6 48 Então 48 Você vai pegar 1 vezes 4 4 4 vezes X 4X 6 Agora você vai pegar No sentido da diagonal Secundária No sentido da diagonal Secundária Você vai inverter o sinal Você tem 1 Você tem 1 Vezes 9 Vezes 6 E dá quanto isso? 54 Só corte pra cá Menos 54 4 Vezes 4 Vezes X Tá vendo? 4X Quando vier pra cá Menos 4X E aqui eu tenho 1 vezes 4 8 8 vezes 7X X menos 7 Então eu vou ter Menos Menos 8 Que multiplica X menos 7 E tudo isso igual a 0 Porque ele fala que o determinante é o que? Nulo Igual a 0 Um cara que eu já posso detonar logo aqui Posso Ceifar logo aqui 4X E vou embora com menos 4X Aqui eu tenho 9 vezes X 9X 9 vezes Menos 7 Menos 63 Mais 40 Ó Mais 48 Menos 54 Sinais diferentes Vou diminuir E conservar o sinal do maior 54 Menos 48 6 E aqui eu tenho Menos 8X Menos vezes menos dá mais 8 vezes 7 56 Tudo isso igual a 0 Então tem aqui ó 9X menos 5 9X menos 8X Vai dar X 56 56 menos 6 Vai dar 50 Menos 63 Mais 50 Menos 13 Tudo isso igual a A X vai ser igual a Esse menos 13 Vou passar do outro lado Vai mais 13 Então X igual a 13 aí Para que o determinante seja Nulo Dessa matriz Então gabarito letra E Gabarito pro sétil Vamos lá galera Questão 28 aí da nossa revisão Para a prova do aprendiz Maria Na figura abaixo Os valores assinalados A e O São respectivamente 10 graus Aqui ó Que é 10 graus E aqui 50 graus Assim sendo O valor da tangente de X é Olha só Existe uma teoria Chamada o seguinte Aqui chamado de Teorema do Asa Delta Né Ou do Boomerang Diz o seguinte Você tem um quadrilátero Se você olhar ó 1 2 3 4 lados 4 lados Então tá vendo esse ângulo aqui Na abertura Né Nessa concavidade Esse ângulo É a soma dos ângulos internos Ou seja Da ponta aqui ó Seria 10 Mais 60 Perdão Eu tá precisando somar né São 50 mais 10 10 mais 50 Mais X Tudo isso igual ao ângulo da concavidade Que é igual a 90 graus Que é igual a 90 graus Tá Você tem 10 mais 5 metros É 60 Mais X Igual a 90 Se você consegue perceber Que X é igual a 30 Né Porque 90 menos 60 30 Ou O que falta a 30 pra chegar a 90 O que falta a 60 pra chegar a 90 30 X igual a 30 Só que ele não quer simplesmente X Ele quer a tangente de X Tangente De 30 graus Quanto vale a tangente de 30 graus? Você aprendeu lá Na aula de relações Trigonométrica no triângulo retângulo Que é Tangente Raiz de 3 sobre 3 Tangente de 30 Que opção tem isso aí? O cabareto letra C E o cabareto processo Então você tem que lembrar que O ângulo da concavidade É igual a soma dos ângulos das pontas aqui Beleza? Vamos lá galera Aqui estão 28 29, perdão Né A nossa revisão Para a prova do aprendizes de marinheiro Então vamos lá Tem-se um retângulo A, B, C, D Em que A, B É maior que A, D Então Vamos desenhar aqui um retângulo Já aqui um retângulo Esse retângulo aqui E agora eu vou nomear As suas extremidades Vou chamar de A Ele fala que AB é maior que AD Beleza? As diagonais AC e BD Cortam-se formando um ângulo E de 130 graus Então beleza Vou desenhar essa parte que ele falou pra mim As diagonais AC E BD ou DD Cortam-se formando um ângulo De 30 graus De 130 graus Então Aparentemente Por esse lado aqui Esse modo que é esse Esse ângulo aqui Que é o de 130 graus E aqui Nesse vértice aqui Que eu tenho O I ali Beleza? I Sobre AC Traça-se uma perpendicular BM Sobre AC Traça-se uma perpendicular BM Bicetriz A bissetriz do ângulo I IBM Intercepta CD CD em F Calcule o ângulo BFC B F C Tem só um probleminha aqui Na minha figura Tem um erro nesse enunciado aqui Cara Olha só Intercepta CD como? CD tá aqui AC CD Olha só Deixa eu alterar aqui Sobre a Sobre a reta AC Traça-se uma perpendicular BM Essa perpendicular BM BM Deixa eu traçar aqui Deixa eu pegar aqui A Mas eu tenho colocado A, B, CD Não ficaria a cabeça Para baixo Mas não tem problema nenhum Sobre a AC Traça-se uma perpendicular BM Essa perpendicular BM BM Traça-se uma perpendicular Beleza Aí ele fala ainda Que Intercepta CD A bissetriz do ângulo IBM Intercepta CD Em F Então aqui eu tenho BM E existe uma bissetriz desse ângulo aqui Então antes de prosseguir Toma aqui um detalhe Olha só Se esse ângulo aqui é 130 Esse aqui vale 50 Tranquilo? Aqui é 90 Que é perpendicular Aqui é 90 Mais 50 É 140 Então esse ângulo aqui Ele tem que ser 40 graus E aqui ele traçou Uma bissetriz Ele fala pra gente Que ele traça uma bissetriz Opa Ele traça uma bissetriz Tranquilo? Ele traça uma bissetriz aqui Deixa eu melhorar essa bissetriz aqui Caramba Caramba Para somar bissetriz Beleza? O que acontece agora? Lembra que eu comentei o seguinte Esse aqui é o ponto F Que ele fala pra gente Lembra Esse ângulo aqui Por exemplo Ele varia 40 90 graus Que é perpendicular Mais 50 140 Faltava 40 Isso aqui é a bissetriz Dividiu esse ângulo aqui Ao meio 20 graus 20 graus 20 graus pra cá E 20 graus pra cá Beleza? 20 graus 20 graus E ele quer saber o seguinte Ele quer saber o ângulo BFC Ele quer esse ângulo aqui E é o que você tem esse ângulo aqui Tranquilo? Então Você tem que perceber também o seguinte Esse ângulo aqui Aqui eu vou desenhar essa parte aqui Que você quer Tranquilo? Tranquilo, né? Ó Vamos aqui no detalhe Se esse ângulo aqui Deixa eu mudar aqui a cor Vou precisar de algumas cores diferentes Para dar um destaque Então aqui Isso aqui é 100 Isso aqui é 50 50, não é isso? Lembra que as diagonais cortam-se ao meio Então IC É igual a IB Isso aqui é 50 Esse triângulo aqui Ele é isoisters As diagonais cortam-se ao meio Então IC Igual a IB 50 Falta a conta Para chegar a 180 Isso aqui 30 Dividindo em dois pedaços Então aqui é 65 graus E aqui é 65 graus Confere 65 graus Não, não isso aqui tudo 65 graus Perdão, olha só Volta aqui Esse ângulo todo aqui Esse ângulo todo ele vale 65 graus 65 65 65 mais 50 Vai dar 180 Tá vendo? Aqui eu já tenho um 20 Falta a conta Já é 65 25 Mas parece que é 25 Agora eu vou destacar o triângulo que eu preciso Que agora eu já matanizei O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Caraca Foi mal Desculpa, demora Dei um probleminha ali Ó Vou dizer só esse triângulo aqui Ó Ponto F Ponto C Ponto B E vou traçar agora de F até Se ele tiver que fazer o seguinte Ó F é o ângulo que eu quero Esse ângulo que eu quero Aqui é 90 graus No vértice C Já que é um retângulo, né? E aqui, ó É o ângulo que vai de Esse pedaço aqui, ó 20 Mais 25 É esse ângulo aqui P F E vai até C Ó Ó O ângulo B aqui Que vale 45 Cara Se você olhar pra essa questão Você tem um triângulo retângulo isóis De por quê? Se aqui é 90 Aqui é 45 Aqui só pode ser 45 Pra chegar a 180 Então o ângulo que eu quero É 45 graus Tranquilão Cabareto letra C E cabareto aí E procede Tranquilo? Tranquilo?